Olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like. Dessa vez eu dou pra vocês um rap que foi patrocinado pelo Sukuna, que ele é membro classe B aqui do canal. E ele escolheu o rap do Marquim, que é o Hentengo. Lua Superior 4, de Kimetsu, que apareceu na última temporada, né? Enfim, vamos começar o react. Se você quiser indicar um rap, é só virar membro aqui no canal ou enviar R$5, não valeu demais. E vamos lá! Edição, inspiração... Nossa, Elisa, anota tudo! Ai, adoro! Vai voltar em abril, né? Demoseia! Vai falar de todas as partes, dos sentimentos? É, ó! Gente, é incrível a inspiração, né? Tipo, a criatividade. É. 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 Ai, meus irmãos Lembrando, gente, se você só indicar algum rap e patrocinar, sem spoiler, tá? Vamos ver se os dragões de madeira Eles trouxeram mesmo mais sorte Mas ficou pequenininho, malditinho lá Combate nada, vocês que são Mano, essa parte me deixou revoltada No anime, caramba Gente, você quer mexer com uma criatura tão pequena? Gente, olha o tom da voz Nossa Pesada essa cena, viu? Olha os mistérios, terminou, né? Essa separada Música Gente, eu sou eu, espero que vocês tenham gostado E o que acharam desse react Comente aqui embaixo pra mim, desse rap Lembrando, se você quiser patrocinar o de sempre Você pode jurar membro Ou enviar 5 reais, não valeu demais Muito obrigada por gostarem tanto dos raps aqui do canal Dos react aqui do canal Por estar patrocinando Quem patrocina esse foi o Sucura Muito obrigada Por ser classe B também E... Saudade de Demos Leia Saudade Será que a próxima temporada vai ser muito boa? Pra mim, a melhor ainda foi a segunda Pra vocês Qual foi a melhor temporada de Kimetson? Lembrando que esse vídeo vai estar aqui nos cards E o canal vai estar aqui embaixo na descrição Um beijo, fica o Deus aqui em Tepperlist E até o próximo vídeo